E aí, pessoas, tudo bem? Ainda falando da Vult, porque eu estou apaixonada pela Vult, vamos fazer resenha hoje de um blush deles, que é o blush compacto mosaico na cor, tem cor? Não sei, talvez o preço esteja cortando, ó, o preço dele, eu paguei R$22, mas agora ele já tá R$36, tá? Faz tempo que eu comprei. Então, vamos lá, vou fazer, vou aplicar ele no rosto pra vocês verem como ele fica. É um rosinha lindo, 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 eu amo esse blush. Acho muito, muito bom. Vou aplicar com o pincel deles de blush mesmo. Ó, um pouquinho que você pega, já tem que dar batidinha, porque, gente, pigmenta demais isso aqui, ó. Venho aqui com o blush, em cima do contorno que eu já tinha feito, do outro lado também, vou bater porque ele realmente é pigmentado, e ó. Acho que deu pra ver a diferença, né? Tava mais leve o blush que eu tava, que eu tinha passado, só pra fazer outros vídeos. E agora eu retoquei com esse aqui. Então, a durabilidade dele na pele é absurda, ele dura mais de 10 horas, se deixar pelo menos na minha pele. Claro, não exposto, né? Tipo, não suando, que tem um maluco, não, nada muito abusivo, mas no normal, assim, sei lá, vai num shopping, vai passar o dia no shopping, por exemplo. Pode passar ele aqui, ele dura pra caramba. E ele é maravilhoso. Agora, vou fazer um swatch dele pra vocês, ó. É assim que ele é. Vou pegar com, deixa eu ver aqui dentro. Ó, ó, ó como que é a corzinha dele. É bem natural, ó. Tá vendo? Ele é bem pigmentadão, assim mesmo. Eu que passo devagar, pra ele não ficar assim. E é isso, ele vem com espelhinho embaixo. Tem o espelhinho aqui, o blush em cima. E é isso, ele é maravilhoso. Gente, super indico. Na época que eu comprei, eu paguei 22, agora, como eu falei, ele já tá 36. Tem mais duas cores, tem um que é mais marronzinho. E tem um outro que é mais avermelhado. E realmente ele é perfeito. Super indico. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que ajude vocês de alguma maneira. Vocês encontram nas maiores farmácias do país, tanto nas físicas, quanto online. Em lojinhas online, vocês encontram na Encanto Cosméticos, na Debshop, na Maquedoro, na Bruna Mulheres Shop. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da minha sugestão. Se você gostou do vídeo, curte aí pra mim. Se você tá gostando do conteúdo do canal, se inscreve no canal. E é isso. Espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.